Alarme! Algo está a acontecer no bosque! Vais ter que estar muito atento! Porque vamos ter fortes vendavais! Surpresas pelo caminho! Caracóis Dourados! E sobretudo... Desaparecimento de doces! O reino disse biscoitos! Junta-te ao Lobo Feroz e a todos os seus amigos do conto! Acho que ninguém se importa! Na nova série Caracóis Dourados e Ursinho! Estreia a 5 de Março no Disney Junior! Que bom! Não perdi o jeito! Exigir 沒有! de